Fala aí pessoal, tudo bom? Então, a gente tá arrumando as nossas malas agora pra viajar e eu resolvi mostrar pra vocês todos os equipamentos que eu tô levando. Quer ver pra que serve isso tudo aqui? Confera aí nesse vídeo. Eu sei que eu tô levando muita coisa, mas eu tô indo pra um lugar inesquecível, eu vou pela primeira vez pra Israel, então se você é novo por aqui, se inscreve no canal pra acompanhar toda essa viagem e ainda vai ter muita viagem legal esse ano, a gente vai pra Londres, vai pra Roma, viagem boa que não falta pra gente. Começando, então, por onde eu levo essa tralha toda. A mochila que eu uso é essa aqui, a Lowe Pro 400 AW. Ela é muito boa, muito resistente, ela é bem regulável porque eu e o Antônio, a gente tem uma diferença de altura grande, eu tenho 165, ele tem 185 e mesmo assim, servindo nós dois, a gente fica revezando a mochila e a gente regula rápido e fácil de boa. O que eu mais gosto nessa mochila aqui é que aqui na frente tem só uns bolsinhos que eu guardo pouca coisa, coisa sem valor, mas o equipamento mesmo fica protegido, ele só consegue abrir por aqui por trás. e aqui dá pra eu guardar tudo dentro, até o meu tripé, meu tripé de viagem, cabe aqui, aqui eu levo o tripé, aqui eu levo a câmera com uma lente, outra lente, outra lente, meu case com as baterias e o microfone da Ruth. Se eu quiser levar o tripé do lado de fora, levar mais coisa dentro da mochila, eu consigo, tem um bolsinho aqui que sai, a gente coloca o tripé. Dá pra levar duas garrafas de 1,5 litro de água de cada lado e acreditem, eu levo. Às vezes ainda coloco uma lancheirinha pendurada aqui, que ela tem esses bolsinhos, que dá pra você pendurar lente, lancheira. Aí você deve estar se perguntando pra mim, mas Liz, cabe tudo isso que tá na mesa da mochila? Eu vou falar pra você, não. Não cabe, realmente tem muita coisa aqui. Então eu sempre viajo com uma bolsa bem grandona, dessa vez eu vou levar essa daqui. Tudo que tá nessa mesa, cabe nessas duas bolsas. Então vamos começar falando da estrela dessa mesa, que é a minha máquina fotográfica, Canon 80D. Eu uso ela tanto pra foto, quanto pra vídeo. Esse vídeo tá sendo filmado como 80D, emprestada. Já tem vídeo aqui no canal sobre ela, então se vocês quiserem saber mais sobre essa câmera, é só clicar aqui. As lentes que eu tô levando. Essa daqui é uma Canon 50mm. Todo mundo no outro vídeo me falou pra eu comprar essa lente. E eu não comprei essa emprestada. A que eu mais gosto, a que eu mais uso, é que eu tô filmando esse vídeo agora, que é a Canon 24mm. Às 50mm você precisa ter uma distância de você pro seu objeto que você tá filmando. Quando eu tô viajando, eu não consigo tirar uma distância dessa, sem passar alguém na frente. Às vezes não tem nem espaço físico mesmo pra eu me afastar tanto. Então, a 50mm não serve pra mim. Bom, agora esse frame que vocês estão vendo é com a cinquentinha, você vê como vocês ficam bem pertinho de mim. Mas não é isso que eu preciso nas viagens. Ela tá na mesma distância que a 24mm estava. E essa daqui é a 24mm. Olha como a câmera fica pequenininha com ela. Parece que a câmera nem tá com nada com ela. Outra lente que eu levo é a 1018, que é a lente que eu uso pra fazer vlog, que eu consigo me filmar assim, ó. E fica bom. Outra lente que eu tenho, que eu levo sempre, é a 1835, que é a lente do kit. E se vocês me perguntarem se eu gosto dessa lente, a minha resposta é não. Eu acho que ela é escura e a imagem dela não é muito nítida. Eu prefiro usar 24mm. Filtro. Uma coisa que todo mundo me falava quando eu comecei a fotografar é que eu precisava de filtro. Então, eu tenho os filtros aqui. Os filtros estão nesse case aqui da altura, mas eles não são da altura, eles são da Roya. Mas eu descobri que eu nunca uso isso daqui. Então, eu só botei aqui em cima da mesa porque tava na mochila. Inclusive, eu vou tirar, não vou levar. Eu tenho filtro Circular Polarizer e dois ND, um ND4 e um ND8, que é basicamente um óculos escuros pra sua lente, pro sol não estourar a imagem. Mas eu aumento, tanto na foto quanto no vídeo, eu aumento a velocidade do obturador e isso não dá interferência nenhuma do meu vídeo. Vocês podem ver meu vídeo pra conferir isso. Existe essa lenda que se a gente filma com 30 frames por segundo, o nosso obturador tem que estar com 60. Mas conversando com filmemakers profissionais, eu vi que muita gente desrespeita isso. Então, eu uso a velocidade do obturador a que eu tenho que usar na hora e ignoro a existência do filtro porque às vezes eu não tenho tempo mesmo, numa viagem principalmente, de ficar parando e colocando o filtro na máquina. Então, isso daqui eu não vou levar. Diz assim, eu tenho uma teoria que equipamento foi feito pra ser usado. Então, não importa onde eu vou, eu levo o meu equipamento. Eu vou pra praia, eu levo. Eu vou pro deserto, eu levo. Eu vou pra neve, eu levo. Mas eu tenho o maior cuidado depois, quando eu chego, eu limpo tudo minuciosamente, tanto o corpo quanto as lentes, eu limpo bem e limpo. E aí, pra limpar as lentes e o monitor do LCD, eu uso esse Lens Cleaner das Ais. Uso a Lens Pen. A Lens Pen eu uso mais por causa desse pincel aqui. Na verdade, ela já tá seca. E o que eu faço? Eu coloco esse líquido das Ais aqui, nessa partezinha, pra molhar. E limpo a lente com isso. Quando eu vou pra praia, eu vou pra areia. Sempre dou um soprinho na lente com isso daqui. Lencinho de microfibra. Nunca comprei um na minha vida, mas eu não sei como. Eu tenho vários disso daqui. Eu acho que eu vou ganhando de brinde, não sei. Aliás, tudo nessa mesa aqui fui eu que comprei, tá? Nenhuma marca me deu nada. Só assim, umas coisas que eu compro e vende brinde com outras. E lenço de papel também é importante você ter na sua bolsa. Aí vocês devem estar se perguntando o que são essas moedinhas pretas e vermelhas na minha câmera. Isso daqui é onde eu prendo o meu... o strap. O strap que eu uso é esse aqui. Ele é da Peak Design. Ele é muito confortável porque ele tem uma espuma aqui. E eu consigo usar ele de várias maneiras. Consigo usar ele tanto no pescoço quanto pro lado. E ele é muito rápido e prático de colocar. É só você fazer assim. Então se você colocar a câmera no tripé, você pode tirar fácil. A única coisa chata dele é que ele não dobra. Então, pra eu levar ele na bolsa, o máximo dobrado que eu consigo é isso. E o legal da Peak Design é que você tem vários straps que você pode tirar e colocar. Esse daqui é o de pulso, que às vezes eu uso também. Agora falando de áudio. Como vocês sabem, a DSLR tem uma gravação de áudio horrível. Vocês estão ouvindo isso? Era o áudio da câmera. Bem melhor agora com microfone, né? Então, o microfone que eu uso pra fazer vlog é esse daqui, que é o Hold VideoMic Pro. E eu uso ele na sapata do Flash. Ele tem um som muito bom, é claro, é nítido. Só que se você estiver num lugar com muito barulho ambiente, ele capta bastante do barulho ambiente. Eu também comprei isso daqui, que é o Windshield. E eu tô satisfeita com o Windshield. A gente já foi pra lugar de muito vento. Tem um vlog que a gente fez lá pra Rayao, que tava ventando muito. E eu achei que filtrou legal o vento. Aí ele fica assim na câmera. Então, tem momentos que quando o barulho ambiente tá muito alto, ou quando eu quero ser mais discreta, que vamos combinar, que isso daqui chama atenção, né? Eu uso outro microfone, o microfone de lapela, que é o Rode Smart Live Plus. Ele é muito legal, que você pluga direto no celular. Eu uso o meu celular como se fosse um gravador externo. E eu comprei separado isso daqui, que o nome dele é Vampire Clip. Eu não gosto de microfone aparecendo. Eu acho que tira a atenção do espectador pra aquilo que você tá querendo falar. E esses dois dentinhos são dois alfinetes que eu prendo por dentro da roupa. E ele fica invisível. Vocês nem reparam que eu tô usando o microfone. Vocês provavelmente não estão reparando que eu tô usando o microfone agora. E eu estou me usando o microfone aqui. Que é nada mais, nada menos que um fone de celular ligado no celular com o aplicativo Hackford, que é o mesmo que eu uso pro Rode. Outra câmera que eu levo é a GoPro. E eu adoro usar a GoPro nesse gimbal aqui, que é o FeiyuTech G4S. A GoPro é a Hero 4 Silver. E usar o gimbal é bem legal, que mantém a estabilidade da imagem. Não importa o que eu faça, a imagem tá estável, tá vendo? Só que esse gimbal aqui, ele é muito leve. A GoPro é muito leve. E parece que eu vou derrubar a qualquer momento. Então o que eu fiz? Eu coloquei a placa de tripé da PicDesign aqui, que veio junto com o meu strap. E aí coloquei um anchor link aqui. Eu uso esse cuff da PicDesign no meu braço. Então a gente usa a GoPro nos momentos de aventura. Eu uso esse gimbal muito quando a gente tá fazendo vlog, que eu gosto que os ladenses se sintam com a gente. E isso daqui, vocês andam com a gente na viagem. Outra vantagem desse gimbal é que ele fica conectado na GoPro. Então a bateria do gimbal pode alimentar a GoPro se você quiser. E você também não precisa tirar a GoPro daqui pra carregar. Tem uma USB aqui atrás que você pode carregar com ela aqui mesmo. Bom, eu tô levando aqui uns acessórios pra GoPro. Eu sei que eu só vou entrar na água um dia nessa viagem, que vai ser no Mar Morto. Eu sei que as pessoas falam que as coisas voiam no Mar Morto, mas de qualquer forma eu tô levando um flutuador aqui, porque eu já perdi a GoPro afundada. Então, precaução não é demais. Aí tô levando a caixinha estanque dela. Isso daqui eu levo, porque eu consigo colocar essa plaquinha no meu tripé. Tô levando também o frame da GoPro. Isso daqui é um negócio que eu vi, eu achei bem legal. Comprei no eBay mesmo. O que que é isso? É um negócio de fazer timelapse na GoPro. Só que ele faz um barulho alto, ó. Quando termina, ele faz isso. É tipo um timer de cozinha que fica girando o seu GoPro. Aí eu achei chato que ele só gira pra um lado só. Ele chegou há pouco tempo, não tive tempo de testar. Vou testar na viagem. Outro acessório que eu tô levando é esse daqui, que a gente ganhou num posto de gasolina, que ficava com o celular no carro. E eu uso muito, que é uma ventosa, que a gente cola no vidro, no capô do carro, trem, ônibus, metrô, onde a gente tá pra fazer umas cenas de transição. Acho que as cenas ficam bem legais. Outro acessório que eu tô levando é o pau de selfies. E falando em monopode, vou levar um monopé para a minha DSLR também. Na verdade, eu acho que tripé é o melhor amigo de quem faz vídeo. O tripé que eu uso, eu tô usando pra filmar esse vídeo agora, que é o Benro. E ele é muito, muito bom. Ele é extremamente leve. Ele pesa um quilo. Então, eu não vou me desfazer desse tripé nem tão cedo. O que eu quero é comprar uma cabeça de vídeo pra ele, que a cabeça que eu tenho nele é de foto, e colocar a cabeça dele aqui. Outra coisa que eu uso muito é isso daqui, que é um handheld que eu uso assim pra fazer vlog, só que na boa. Não gosto disso. Eu acho ele horrível, porque pra vlog, se eu segurar ele aqui, ele fica muito fechado no meu rosto. Se eu afastar, fica fazendo alavanca aqui no meu braço. Olha essa isometria aqui. Fica dói o braço, a câmera é pesada. E outra coisa, quando eu coloco ele em uma superfície plana, como se fosse um tripézinho de mesa, o peso da câmera faz com que ele fique desalinhado. Então eu tive que fazer uma adaptação aqui, colocar uns papeizinhos aqui com uma fita isolante pra ver se fica mais bonitinho pra usar ele. A vantagem dele é que ninguém considera isso um tripé. Porque tem lugares que você vai que você não pode usar o tripé e nem pode levar monopé, monopode, então isso daqui ninguém considera como se fosse um tripé, mas eu tô tentando achar uma alternativa pra ele. Eu sei que muita gente pra fazer vlog usa o GorilaPod, porque ele te dá uma distância maior aqui, você pode ficar com o braço aqui, não precisa fazer essa alavanca. Então me diz aí a solução que você tem pra mim pra eu fazer um vlog. E a terceira câmera que eu tô levando foi presente do Antônio. É uma Staxi Mini roxa. Tô adorando, tô levando bastante filme pra ela porque eu quero tirar muita foto. Eu acho legal essa coisa de viver offline, de ver a foto na hora, assim, como é que ficou, ver em papel, acho que tem uma vibe diferente. Então vou levar ela, pretendo fazer muitas fotos em ponto turístico com essa maquininha aqui. Bom, e quem leva essa quantidade toda de eletrônico precisa levar muitas pilhas e baterias, não é mesmo? Começando pela Canon. A bateria dela é muito boa, dura bastante. Em um dia de vlog eu uso duas baterias, três assim, um pedacinho da terceira no máximo. Então eu tenho quatro baterias, guardo ela sempre com essa plaquinha amarela, porque na plaquinha amarela tem uma pilhazinha desenhada. Se tem a pilhazinha desenhada em azul, eu sei que a bateria tá cheia. Se eu colocar o contrário, a pilhazinha fica preta, então eu sei que essa bateria tá vazia e eu preciso carregar. Pra GoPro, eu tenho três baterias, mas como o Gimbal carrega a GoPro, eu não preciso ficar me preocupando de ter um monte de bateria de GoPro. Então, eu tenho mais três pares de bateria do Gimbal. Eu também levo esse carregador portátil aqui, que dá pra carregar a GoPro e as baterias do Gimbal. pra essa máquina aqui, eu tô levando quatro pilhas AA, só que eu tô levando pilha descartável mesmo. E o microfone Rode VideoMic Pro, ele usa as baterias de 9 volts. E a bateria dele, gente, nunca acabou. Sério. Assim, depois de cinco dias fazendo vlog em Paraty, eu troquei a bateria só por segurança. Pra carregar isso tudo, precisa de tomadas. É importante você levar um adaptador de tomadas, esse daqui é universal. Eu também levo um Benjamin e uma extensão. Precisa de carregadores. Eu levo carregador de tudo, organizadinho aqui. Então, eu comprei isso daqui, que na verdade é um organizador de HD e de cabo de computador. Aqui tem carregador Canon, microfone, Gimbal. Isso aqui é o que eu uso pra ligar o carregador da GoPro na tomada. Cabo da GoPro, do Gimbal e da câmera. Cartão de memória. Eu levo dois cartões de memória de 32 GB e um de 128 GB. Eu levo três cartões de memória. E como eu gosto de tudo organizadinho, eu tenho essa bolsinha aqui onde eu organizo todas as baterias. Isso daqui, quando eu tô sem paciência, às vezes eu não quero levar a mochila toda, eu coloco a câmera aqui dentro e coloco ela dentro da minha bolsa mesmo. Também levo bolsinha da Instax, que quando o Antônio me deu, ele me deu com tudo, me deu com essa bolsinha também, que nem precisa tirar ela aqui de dentro pra tirar foto. Isso daqui solta. aí você consegue tirar foto com ela aqui dentro mesmo. O case onde eu levo o Gimbal. Foi o case que veio com ele. Eu não gosto desse case, não achei um outro case, porque quando eu tô usando isso na vida real, na rua, eu uso ele inteiro, quero guardar ele inteiro e depois pegar ele inteiro. Esse daqui não, esse daqui eu tenho que desmontar pra poder guardar. Então, não gosto. Preciso levar meu computador pra colocar as coisas do cartão de memória aqui, porque eu gravo muita coisa. Às vezes eu gravo mais de 30 gigas num dia só, 60 gigas. Ele é bom que ele eleve um Ultrabook de 14 polegadas e o legal nele também que eu fiz é substituir o HD dele, que era magnético híbrido, por um HD só de SSD. Então eu passo as fotos bem rápido pra ele. E eu ainda tô levando, muito importante, um HD pra eu fazer backup de redundância dos meus vídeos, das minhas fotos, dos meus áudios. Levo sempre uma caneta na minha bolsa que de repente precisa anotar alguma coisa. Sempre tem um papelzinho de migração desgraçado que a gente nunca tem caneta pra anotar. E por último e não menos importante, cartõezinhos do lado R, porque eu tô sempre fazendo novos amigos, então é legal manter contato. Bom, essa era a mochila de equipamento que eu tinha pra mostrar pra vocês. Se inscreve aí no canal pra você ver o que eu apronto com tudo isso. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que adoram foto, vídeo, viajar. E comenta aqui embaixo pra mim o que que tá faltando pra eu levar numa viagem. Eu sei que tá faltando um painel de LEDs que eu não tenho e também tá faltando uma coisa que tá no topo, no topo, no topo da minha wishlist que é um drone. Quando é que será que o lado R vai ter um drone, hein? Vou torcer pra que seja muito em breve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.